Oi gente, começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é domingo e a gente tem dia de arrumação aqui em casa, é o dia que a gente mais tem tempo pra arrumar as coisas e vamos fazer uma limpeza boa e arrumar algumas coisas. Calão vai ajudar a gente, tá? Não vai ser só eu e o Renato, Calão vai ajudar, ele ajuda desde bebê. Eu já coloco ele aqui na pia, me ajudando pra limpar as coisas, coloco ele pra me ajudar a botar coisa pra lavar, a tirar a roupa da corda, levar pra cama pra arrumar. Então ele me ajuda em muitas coisas. Claro que tem coisas que ele não consegue fazer, mas tudo que ele consegue fazer a gente coloca ele pra ajudar. Espero que vocês gostem e vamos lá, mais um vídeo de hoje. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Eu não posso pegar o meu colapê. Eu não posso pegar o colapê. Eu não posso pegar o colapê.